Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te encolo Ela não tem mais medo, não tem dia, não tem mais Já tentei de fazer tudo, mas ela não me dá mal Essa mulher difícil, complicada se não há Querer ela não quer e não deixa a amiga ficar Passando no meu pescoço, me chama de cachorrinho Mas ela falou que adora quando eu falo assim Assim, 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 quando eu falo assim Assim, assim, tanto é da sua Já tá aqui o pobre, você só me Já tá aqui o papo é pobre Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 1 Tchau, tchau.